Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Everton, tô gravando esse vídeo aqui pra falar um pouco sobre o cartela digital que é mais um produto novo aí com o intuito de facilitar você que joga na Botafácil, que joga na loteria acertar mais pontos, acertar 14 pontos, 13 pontos, até mesmo 15 pontos na Botafácil então nesse vídeo daqui eu vou trazer todas as informações possíveis sobre esse cartela digital como é um produto novo, ainda tem poucas pessoas usando, mas eu vou mostrar pra você aqui a plataforma que eles trabalham, eu vou mostrar também aqui a facilidade que é você utilizar ele e falar se realmente funciona, se vale a pena você fazer seu investimento nesse cartela digital porque tem muitas pessoas fazendo vídeo aí pro YouTube falando que ele funciona de uma forma assim, que ele não funciona dessa forma, passa informações mentirosas e você acaba aqui sendo prejudicado então é muito importante que você assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho um alerta muito importante pra você também sobre possíveis golpes que você pode sofrer aí na internet, caso tente comprar o cartela digital pelo lugar errado, beleza? então fica comigo até o final desse vídeo, todas as informações que você vai ver aqui nesse vídeo, tudo direitinho e bora pro vídeo bom, o cartela digital como eu falei no início do vídeo, é um produto novo que foi lançado aí no mercado com o intuito de facilitar, fazer com que as pessoas acertem mais pontos na rota fácil, na loteria é uma estratégia que muitos outros produtos tem no mercado, mas a gente sabe que são poucos que realmente funcionam se eu não me engano tem um ou dois que realmente funcionam, pelo que eu lembro de cabeça que até mesmo eu já publiquei um vídeo sobre ele no canal, que é o roubo da lota roubo da lota é também um produto que funciona muito bem pra quem quer jogar na loteria também tem outros aí que não vou entrar em detalhes mas o cartela digital vem também com essa mesma pegada pra ajudar as pessoas a estarem acertando aí mais pontos na rota fácil sendo que o cartela digital é um produto que é mais em conta, tem um valor mais diferenciado ou seja, mais barato, pra aquelas pessoas que querem realmente tentar e ter um investimento nele pra ver se consegue acertar aí até 14 pontos na rota fácil segundo os produtores, segundo os criadores do cartela digital eles se baseiam em algumas estratégias matemáticas, que nada mais é probabilidades pra que você consiga acertar mais pontos na rota fácil baseado nas tendências que já teve na rota fácil em números que mais saíram e enfim então eu vou mostrar pra vocês agora, em detalhes, né como é que funciona o cartelo digital eu vou mostrar a tela dele aqui na tela do meu computador pra você ver a área que você vai ter acesso a se você adquirir o cartelo digital e eu vou te passar nas informações tudo direitinho, tá? bom, esse aqui é o painel, certo? do cartelo digital, tá? não é o painel vitalício, que eu tenho acesso é apenas um painel gratuito pra você ter noção de como é o painel por dentro, né, do cartelo digital, tá? como vocês podem ver aqui tem a quantidade de ganhadores que teve nos últimos 7 dias, tá? 39 pessoas acertaram 14 pontos usando cartela digital também tem aqui o total de prêmio acumulado então isso é um prêmio, se você precisar no Google até mesmo a loteira que eu passo pra você esse valor e aqui o nível de assertividade, né que várias pessoas conseguirem acertar 14 pontos se você perceber bem aqui na lateral tem algumas modalidades, tá? algumas eu não tenho acesso por exemplo, esses jogos prontos aqui, tá? favorável é uma coisa que só pra você que tá adquirindo vai ter acesso mas ele deixa você usar algumas modalidades aqui como por exemplo, essa rota fácil, acerte 4 como essa rota fácil você precisa apenas acertar 4 números e aí ele vai te gerar o restante dos números pra você jogar nas suas cartelas aí da rota fácil então simplesmente eu vou vir aqui em gerar aposta, tá? ele vai me dar aqui os números que eu quero apostar de 1 a 25 e aí ele diz, ó escolha 4 números na carteira, tá? é um painel bem explicativo, tá? ele explica direitinho o que é que você tem que fazer pra que a estratégia obter o máximo de êxito é necessário que você acerte nas suas 4 escolhas de modo que os números escolhidos não sejam sorteados então você vai escolher aqui 4 números pra não serem sorteados na sua cartela então é mais ou menos assim então você vai vir aqui e vai escolher os 4 números pra que você erre a sua cartela, né? os 4 números que você não quer que caia na sua cartela ele vai gerar o restante das apostas pra você, certo? outra coisa também muito importante é aqui o dia de sorte e nessa modalidade você vai escolher até 12 números na cartela, certo? então você escolhe aí 12 números e o sistema vai fazer o restante pra você é basicamente igual a todos os outros é... boots aí como você quer chamar ou tem um robô que te dá números pra você sortear na rota fácil então é um ótimo escolher aí pra você que tem pouco dinheiro pra investir, né? porque tem alguns que são bem carinhos, na verdade e não traz tanta assertividade mas se você quiser testar o cartelo digital pode ficar à vontade é uma boa escolha e você vai ter todos esses acessos aqui da rota fácil acerto e quadro de sorte, rastreador de tendências jogos prontos tática favorável e várias outras coisas aí que você vai receber quando você tiver o acesso vitalício e como eu falei no início do vídeo é muito importante que você preste bastante atenção quando for comprar o produto, tá? a cartela digital é vinda apenas exclusivamente pela plataforma Monetize caso você queira comprar o link oficial tá aqui na descrição desse vídeo e também lá nos comentários fixados pra que você não seja lesado aí na sua compra e outra pessoa que passe um link que não seja confiável até mesmo pode ser um link com o vírus ou então a pessoa queira apenas pegar o seu dinheiro e você não vai receber nada então pra que você não caia nesse golpe basta acessar o link que tá na descrição lá nos comentários fixados também e eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui na descrição pra você tá entrando em contato comigo se você tiver alguma dúvida ou está com medo de comprar através dos links por aí se você tiver alguma dúvida de como comprar é só me chamar no WhatsApp que eu te mando um link seguro por lá e aí você pode fazer a sua compra tranquilamente, tá? o WhatsApp que eu vou deixar aqui não é pra você tá tirando dúvidas comigo, tá? se você quiser tirar alguma dúvida basta você tirar diretamente com o suporte depois que você tiver seu acesso vitalício, fechou? então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo deixa aí nos comentários se você já usa o cartelho digital se tiver resultados pra que as outras pessoas também vejam e sintam mais a vontade na hora de comprar, fechou? então eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui! e aí Legenda Adriana Zanotto